E ae pessoal, aqui quem fala é o Wok666 e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui de um jogo novo aqui que eu encontrei Que é o Bridge Constructor, que é o construtor de pontes E ele funciona com base em um jogo de construir pontes Você precisa construir uma ponte e precisa testar ela E ela tem que ser aprovada com os veículos que vão passar sobre ela Se ela caiu você falha, se os carros conseguirem passar você conseguiu É simples Então vamos começar aqui né Vamos começar aqui do zero Vamos aqui, primeira ponte Vamos lá Isso daqui molezinho galera Então Vamos dar uma Uma reforçada aqui de leves Pronto, isso daqui resiste até vendaval Vamos lançar até os caminhões Vamos lá Ó, está estabilidade nessa porra Isso daqui não quebra, pode passar tudo aqui de guerra Isso daqui que não quebra Vamos lá, vamos para a próxima ponte aqui Vamos lá Isso daqui foi Aze, molezinho Ok Isso daqui Qual é o desafio disso daqui? Não tem desafio não Cadê os tanques de guerra? Passa aqui um tanque de guerra que eu quero ver Passa aquele tanque de guerra generoso ai Isso daqui Isso daqui não é desafio não Isso daqui ó Peidinho Vamos lá Vamos dar uma reforça dentro disso daqui Opa Vamos tentar assim não Vamos lá Ixi Vamos lá Ih, não deu não Não deu não Vamos lá Apagar essa parte aqui Acho que até sei o que eu tenho que fazer aqui Fiz errado galera Tentar Já sei Assim Assim acho que fica mais estável Isso aí não é isso Eu sou engenheiro aqui dessa bagaça Trangla é mais estável nessa porra Vamos lá Vamos mandar logo os caminhões O que eu falei para vocês hein? O que eu falei para vocês? Eu sou mestre engenheiro aqui ó Olha que urano Já era Excelente Nem dobrou nem nada Vamos lá Terceira ponte Quase igual a outra Tá, vai aqui Uma até o meio E a outra aqui Fazer aquela ponte Estilo do GTA Saca? Ah, eu tive uma ideia Isso não é É estilo do GTA mesmo Já vai cruzar aqui no meio E vai ter isso aqui ó Estabilidade vai ficar sobre esse ponto aqui galera Vamos lá Vamos lá Mandar os caminhões Vem monstro Vem comigo monstro Que droga Pera Vamos reforçar aqui Parece que está dobrando aqui o negócio Vamos lá A pera está muito mais estável Vai, gol Espaço aqui ó Isso aqui ó É reforçado Caralho A porra Hum Tá agora Se não der Não deu Galera Vamos lá Tá aparecendo uma ponte É uma ponte Gol Vamos lá Hum Estou vendo ele Estou vendo ele Estou vendo ele Passa Uh Boa Aqui é engenheiro hein Vai tirando Vamos lá Mais uma ponte Mais um dólar Caralho Ganha só um dólar Para construir uma ponte É foda né E aí Tchau 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 Ah, engenharia total aqui galera. Que que eu vi melhor? Ah porra. Ah ok, vamos tentar de outro jeito. Praticamente falhamos drasticamente nessa. Trazemos uma ponte. Vai ser bonito. Vamos lá. Triangulão aqui, já era. Acredito que isso aqui não vai resistir muito, mas ok né. Tentar dar uma reforçada aqui, aparentemente vai estourar. Eu acredito que isso aqui não vai aguentar. Magou. Agora que eu vou passar com o carro. Isso aqui não é pra caminhão passa não. Não vai passar caminhão aqui de entrega não. Não vai passar caminhão aqui de entrega não. Nem que a pessoa estiver emergencialmente precisando de pizza. Não vai passar caminhão nenhum aqui. Mas vamos lá né. Passa a carro mesmo. Vai quebrar. Vai quebrar... Quebrou... Quebrou, quebrou... Não, quebrou. Uh... Caraca, hein? Vamos lá, mais uma ponte Oh, temos cabos agora Interessante Não tinha cabo antes Esse aqui tinha acabado Pfff, tá doido Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Fazes pesciales E agora, vamos usar os cabos, tentar prender a maioria aqui, eu acho que isso aqui tá firme, espero, são só os carros, mano. Tô vermelhão, hein, esse carro passou de boa, beleza, tentar a última ponte aqui, última ponte do vídeo, galera, se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, deixa aí nos comentários, ah, eu quero que você vá até qual level, e aí eu faço pra vocês, que esse jogo aqui é da hora pra caramba, pra ficar se divertindo com a galera, apesar que só dá pra jogar de um, né, mas é interessante esse jogo, eu gostei, realmente. Vamos lá, vamos lá. Aparentemente, a gente tem que emendar, essas pontes. Essa aqui é a primeira ponte. Essa aqui é a bridge, lá, que eu tinha feito, lá, igual a da River Street. Vamos lá, emendar elas, assim. Vixi, eu tô errado aqui, ó. Foda esse foguete passando aqui pela rua, mas ok, tomara que não tenha aparecido no meu vídeo. Distração total aqui pra fazer o a ponte foda. É, ficou, não ficou tão bonito não, mas ela era, é, né, é uma ponte aqui. A erva da prefeitura não tava muito boa, mas vai. Não tá com caminho mesmo, tô sem graça, sabe. Vamos lá. Aqui é engenheiro. Aqui é engenheiro. Ita porra. Aqui é engenheiro fail, hein. Tá pra cuidar de novo. Vamos lá. Pra cuidar de engenharia, fail, hein. Vamos tentar de novo aqui. Reforçar um pouquinho mais, vamos lá. Vamos lá. Tá quase. Tá vermelho. Passou. Opa, passou. Perfeito. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não foi inscrito. Compartilha nas redes sociais com seus amigos. Dá uma passada aí no canal dos meus parceiros, que tá tudo aí na descrição. E se vocês quiserem ficar por dentro dos vídeos, sempre quando sair um vídeo novo, vocês estarem por dentro, baixe aí a extensão do canal, que tá aí na descrição do vídeo. E você poderá ficar aí por dentro. Toda vez que sair, você vai receber a mensagem na hora que sair o vídeo novo, pra você poder acompanhar. Então é isso, pessoal. Quem gostou, like, favorito. Compartilha aí pra me ajudar. E é isso. Eu só tentar aqui, ó. Essa ponte aqui. Só pra... Só pra ser zoeiro mesmo. Vamos lá. Vixi. Calou o material. Oh, fuck. Bom, vamos tentar assim, né? Parece firme, parece estável. Vamos tacar um carro aqui. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Olha quem falou. Orquinha vazou. E... Uuuui. Tchau, carrinhos. Tchau, carrinhos. Tchau, carrinhos. Tchau, carrinhos.